Como desencardir havaianas e outros calçados brancos sem esforços? Pessoal, esse chinelo aqui tá feio na foto porque esse aqui, rapaz, é pé de trabalhador porque ele vai trabalhar todo dia e usa muito essa havaiana Verdade Vou trazer hoje essa dica, pessoal, que é assim Vai deixar o chinelo como se ele estivesse novinho, não vai ressecar, não vai estragar Ele vai ficar tipo com aspecto de novo, tá? Então bora lá pra nossa dica Pessoal, peguei aqui a minha vasilhinha Eu tô utilizando essa água oxigenada aqui, ó, o volume 30 Como é pra lavar as duas percata? Já ouviu esse nome, Miguel? Já Percata? Já, sei lá Tá na chinelinha Então, pessoal, vamos pegar aqui, ó Duas tampinhas da própria água oxigenada, tá? Volume 30 Despeja aí na vasilhinha, tampa Pra gente usar pra fazer outra dica pra vocês O nosso vinagre de álcool Duas colheres de sopa Como elas estão sujas, eu vou colocar três colheres de sopa Uma Duas Três Qualquer detergente que você tem aí de lavar louça Você coloca Duas colheres de sopa Uma Duas E o nosso inseparável bicarbonato de ódio Que é uma colher de sopa Bem caprichadona E aí, a gente faz essa química aqui, ó Porque é de ódio Olha o que que acontece, tá vendo? O bicho fica bravo Humano Nem cachorro louco, né, Guel? Não E aí, pessoal, mistura, mistura Eu vou deixar ele se acalmar Ele ficar calminho Tá? Pra sair um pouquinho dessa espuma Então deixa ele ali Assentar Olha aí, tá vendo como ele ficou calminho Calminho, ó Olha que creminho que ficou, ó Bem bonitinho Vou pegar a misturinha Os chinelos A escovinha E bora pro tanque Prontinho, pessoal Já estamos aqui num tanque, ó Já chegamos Vou pegar aqui Misturar bem, ó Que ele já passou todo o ódio E vamos jogar aqui no chinelo Joga Pega aqui a escovinha Vou passar mais, tá? Porque é pros dois Então tem que ser bastante, ó E aí vamos esfegar, ó Esfega aqui também, ó Nessas laterais, ó Que ficam escurinhas Tá vendo, ó? Olha só Eu tô fazendo, ó, pessoal Não tô fazendo nem muita coisa Ela já vai, ó Limpando, né? Viu? Vai ficando branquinho Então bora lá, pessoal Vou lavar tudo Lavar essa E vou aproveitar E jogar nessa outra chinela Aqui também E olha aqui, pessoal Já acabei de esfregar Olha o tanto que sujou aqui, ó E agora, Guel A gente vai, ó Jogar aqui Essa sujeira E a gente vai enxaguar Olha só como que elas ficaram, ó Diz, você não ficou novinha, Guelho? Nova de novo Me salvou Você vai agora usar ela bastante, né, Guelho? Tem ela demais Mas não se esqueça Mas não se esqueça Faça sempre essa dica Que você vai ter as suas havaianas novinha Pra sempre Olha só Limpinha Viu? E é isso, pessoal Nós vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Beijinho, beijinho Vassourinhas E toque, ó O seu chinelinho, ó Manda Só o ouro